E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o porquê de que as pessoas quebram bancas e a gente vê isso acontecendo todos os dias, a todo momento talvez você que esteja assistindo esse vídeo já quebrou uma, duas, três bancas e eu vou explicar o verdadeiro motivo por que isso acontece é falta de análise, é falta de foco, é falta de assertividade existe um motivo por qual isso acontece, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar mas antes deixa o like aí, se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta aqui do canal, beleza? Então vamos lá! Às vezes tem aquele final de semana, aquele jogo, aquele dia onde você faz muitas apostas e você não acerta nada tudo que você bota dá errado, já aconteceu com você, já aconteceu muito comigo e de vez em quando acontece, né? eu faço uma aposta e dá errado, duas dá errado, três dá errado, quatro dá errado, cinco dá errado então tudo que eu boto ali naquele dia não dá certo isso acontece, você pode se acostumar com isso porque uma hora ou outra vai acontecer não é sempre que você vai botar cinco apostas você vai acertar cinco não é sempre que você vai botar três apostas e vai acertar três pode acontecer de todas as apostas que você colocar você errar tá num dia ruim ou então acontece, não é só o dia ruim não não é só azar, não é só a zica que acontece, não é só a zebra mas também é um pênalti que é mal marcado, é um pênalti que o jogador erra é um chute que bate na trave, é um gol na cara que o cara driblou o goleiro e depois de driblar o goleiro, gol aberto, o cara chutou pra fora, né? é uma expulsão no time que você apostou, é um jogador importante que se machuca e o jogo muda então são vários os cenários, é o VAR trabalhando contra você são várias as possibilidades que acontecem que fazem com que um resultado possa mudar dentro de campo se você ficar muito apegado a isso, você não vai pra lugar nenhum, cara porque sempre vai acontecer agora, por que as pessoas quebram a banca, algumas sim e outras não, né? porque, por exemplo, pra mim, qual foi a última vez que eu quebrei a banca, cara? eu não lembro, né? eu acho que foi o que? 2018 que eu quebrei uma banca e lá pra cá eu não quebrei mais, por quê? porque eu tenho gestão, eu controlo o que eu aposto eu controlo as minhas percas, eu controlo os meus ganhos então, se eu tô apostando, eu nunca vou colocar mais do que 3% no jogo é 2,5%, é 1%, é 2%, é 3%, 3% no máximo tem gente que tem uma gestão um pouco mais agressiva aposta 5% numa partida, mais que isso eu acho muito agressivo agressivo até demais da conta então, por exemplo, 5% numa partida se você perde 5 apostas, você vai perder o que? 25% da sua banca agora, quem não tem gestão quem aposta 10%, quem aposta 20%, quem aposta metade da banca no jogo ou até, quem aposta, até os 3% o cara aposta mas se ele errar, ele vai lá e dobra aposta 6%, aí errou, dobra de novo, aposta 12% errou, aposta 24%, quando vê, metade da banca foi embora então, isso não acontece com quem tem gestão as pessoas só quebram a banca quando não tem gestão então, o que é gestão de banca? quando eu era iniciante, eu ficava me perguntando eu comecei a entrar nesse mundo das apostas lá em 2015, eu ficava me perguntando o pessoal fala, tem que ter gestão, tem que ter gestão e eu ficava procurando na internet como conseguir uma gestão de banca onde se compra uma gestão de banca cara, gestão de banca tá aqui, né? você saber o que você tem que fazer e seguir aquilo ali à risca gestão de banca, se você não sabe o que é tem vídeo aqui no canal pega a sua banca, divide ela em 100 partes divide ela em 50 partes, 50 unidades e aí você vai apostando 1 unidade em cada jogo 2 unidades em cada jogo no máximo e assim, você vai conseguir controlar e quando acontece aquele dia de você errar tudo de tudo que você fazer der errado ou tudo que você espera que aconteça acontece o inverso se você tem a gestão, você não quebra a sua banca no máximo, você pode ter alguma perca, sim mas ao longo do tempo, você recupera então, é isso é por isso que as pessoas quebram a banca a gestão e aí, pode acontecer pode colocar aí nos comentários se você já quebrou a banca por falta de gestão ou se por algum outro motivo até porque se a banca cai muito você recalcula ela e você não tem como quebrar não existe quebrar a banca com gestão é a fórmula que você faz para você não quebrar então, se você não faz ela você vai acabar quebrando uma hora ou outra beleza? tem alguma experiência para agregar esse vídeo? deixa nos comentários se curtiu o vídeo, deixa o like se inscreve no canal se ainda não tem conta na casa de apostas que eu utilizo para realizar minhas apostas o link está na descrição o 8back oferece 100% de bônus até 200 reais antes do primeiro depósito beleza? tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo